Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Furnier e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo de Outbreak do Black Ops Cold War. Fazia muito tempo em que eu não jogava o Cold War, imagina o Outbreak. Outbreak é um modo que eu hateei bastante durante todo o seu tempo de vida útil e realmente, cara, é um modo que eu tenho coisas que eu não gosto nem um pouco e também tem coisas que eu acho interessante. Nesse vídeo eu quero dar a minha opinião sobre esse modo. Muita coisa me levou a dar hate nele por vários motivos da sua época, mas hoje, com a cabeça mais fria, depois de já ter passado um tempo maior, será que o modo é melhor? Será que o modo é pior? O que é? Vamos falar sobre isso nesse vídeo, por isso é legal o seu comentário sobre também. Antes da gente iniciar o vídeo de fato, quero convidar vocês a acompanhar o meu novo projeto, o Liga Zombies Oficial. O Liga Zombies Oficial é um canal aqui no YouTube onde eu tô postando todos os vídeos da Liga Zombies, da primeira e de todas as Liga Zombies que nós teremos. Todas as gameplays, partidas, entrevistas e amistosos que rolam nas nossas lives vai ser postado lá. Então dá uma conferida no Liga Zombies Oficial, é isso. Não esquece de olhar todas as minhas redes sociais, o link tá na descrição e eu vejo vocês aí na gameplay. Black Ops Cold War. Afinal, o que esse COD Zombies tem de bom para nos oferecer? Talvez você não veja isso nesse vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar jogando... Outbreak. Cara, eu vou ser sincero para vocês, eu não abro o Cold War faz muito tempo. A não ser que eu tenha tentado umas 3, 4 vezes gravar esse vídeo antes e eu tive problemas seríssimos com os shaders do jogo. Até que eu decidi jogar no PS4 e beleza, ok. Isso aqui, beleza. Teve que baixar as coisas e demorou tanto quanto se eu fosse jogar no PC. Enfim, tô jogando de novo no PS4 Zombies do Black Ops Cold War. E é engraçado porque, cara, durante pelo menos um ano da minha vida, eu vivia jogando isso aqui. E agora eu não jogo mais isso aqui. E não é uma coisa ruim. Mas mostra um pouco para a gente porque que, cara, tem coisa melhor. Para vocês terem uma ideia de como eu jogava esse jogo, né? Na época do seu lançamento, vocês olharem aqui no meu progresso de carreira, olha só os levels que eu era quando esse jogo tinha, vamos dizer assim, a época de ouro, né? O Black Ops Cold War, afinal, eu concordo demais que na época que ele lançou, cara, todo mundo tava hypado com isso aqui. Todo mundo tava, velho. Level 470 na primeira temporada. Tá bom que não era nenhum level 1.000, mas, pô, é um rapaz. Trabalhador, fazia vídeo, fazia live, né? Tinha acabado de engatar, acabaram não. Tava namorando, então assim, 2 milhões de compromissos e eu arrumava tempo para pegar level 470 em uma season. Então, assim, joguei. Joguei esse negócio aqui bastante até. Teve até uma temporada, temporada 5, que foi 961. Cara, eu suspeito que essa temporada tenha sido uma que ficou em off o jogo, né? Que nem a temporada 2. Será que essa temporada 5 foi a temporada que não teve mapas? Aquela época ficou Outbreak, só Outbreak por um tempão? Até sair Mourder Totem? Eu não lembro agora, sei que foi 6 meses sem conteúdo. Vamos para a gameplay bater a saudade de Outbreak. E batam a saudade, porque vai demorar para mim jogar o famoso Epidemia Solo de novo. Vamos esperar o jogo criar uma partida. Assim que começar, eu volto com vocês. Vamos lá, cara. Load Screen Duga. Epidemia. Eu não lembro quase nada dos mapas do Epidemia, né? Do Outbreak. Mas, nesse vídeo, eu quero conversar um pouquinho sobre o Outbreak. Fazer aquela gameplay sobre esse mapa. Até porque eu vou ficar um bom tempo sem estar gravando no Black Ops Cold War, talvez, tá? Eu dei uma sumida do Black Ops Cold War. Até porque é um jogo que é aquilo, né? Vocês estão acompanhando o canal. Não há conteúdo para se fazer pós o seu lançamento. Literalmente. Bom, vamos lá para a partida. Eu vou começar jogando da minha escopeta favorita. Cadê ela? É, vamos lá. Na verdade, não é a minha favorita. Mas é porque ela é uma skin que eu gastei dinheiro. Então, que esse dinheiro seja gasto para ser mostrado para vocês, né? Há muito tempo atrás. Que isso, sim, é uma parada legal. E eu quero falar sobre vários pontos positivos. E pontos negativos do Outbreak e do Black Ops Cold War em si. Beleza? Boas-vindas, equipe de ataque. Hora de voltar para o trabalho. O satélite disruptor da Hacking está em posição. Pronto para ir com tudo. Como é que você está, Iver? Weaver. Iver. Caraca, galera. Quanto tempo. Quanto tempo, velho. Como é que... Olha a arma. Ah, molecão. Calma. Thumbnails. Editor for NBR. Tá aí, um presentão logo no início do vídeo. Pode fazer a thumbnail desse vídeo aí, ó. Pronto. Cara, vamos lá. Eu estava falando... Ah, vocês vão ver. Eu vou correr muito. A gameplay aqui é corrida. Mas vamos lá. Estamos aqui em Outbreak. Campo aberto totalmente. Dá até para a gente ver um minimapa. Tem o raiozinho, que eu acho que é um baú de ouro. Não lembro se é isso. Acho que não, velho. Tem um quadradinho. Tudo que é laranja, ó. Isso aqui é um item. É um evento mundial, né? Que ele chama ali. E a estrela é o evento principal. Tá? Onde que está a estrela, velho? Caraca, eu não lembro. Ó, isso aqui é um boss. Certo? Tipo, um megaton. Beleza. Vamos seguir a vida? Ó, o objetivo principal. Ah, tá lá. Eu não estou vendo ele no mapa. Estou ficando maluco? Eu não estou vendo a estrelinha no mapa. Enfim. Vamos para o jogo, então. Porque Outbreak, ele é muito criticado. Muito criticado. Eu critiquei muito esse jogo. A maioria da comunidade criticou isso aqui. E merece as críticas que teve, né? Tipo, é um modo, cara, que claramente ele é feito pra poder encher linguiça. É um modo muito mais fácil de se produzir do que um mapa novo de zombies. E isso que é o problema, né? Os caras... Ó, zumbizão. Os caras vão... Os caras criaram esse modo aqui pra tentar falar, ó, galera, ó. Não vai ter conteúdo novo. A gente não tem capacidade pra estar fazendo com frequência um conteúdo novo. Vamos criar um mapa, tipo um mundo aberto, que é o que está dando certo agora. Ó, o coletão é bom, hein? Munição. Vou pegar esse gancho, é legal. E colocaram Outbreak. E é uma pena, porque se você joga isso aqui, você olha e não tem cara de zombies. Aonde está zombies nisso aqui, velho? Você olha pra isso aqui, isso aqui é um mundo aberto. Com árvores bonitinhas e alguns zumbis vagando aí pelo mapa. E assim... Era uma época onde a ideia de mundo aberto e tal... Esses Battle Royales da vida aí estavam em alta. Então, tipo assim, fazia sentido, talvez, pra eles criar uma parada assim pros zombies. E, de fato, é uma boa ideia. Mas não da forma que foi feita, né? Eu digo pra vocês, cara. Tipo, quer criar um modo à parte, além dos mapas tradicionais que nós já temos, fazer uma parada diferente pros zombies, eu super apoio. Mas teria que ser com mapas de zombies. Teria que ser com conteúdo dos zombies, né? Tipo assim, pode ter esses baús assim, ó. Pega uma arminha aqui, ó. Uma MP5, né? Melhor do que nada. E pra mim isso aqui é na hora, velho. Só que assim, tem que ser no mapa de zombies. Pensa se aqui fosse... Ao invés de uma área de um mapa de multiplayer, fosse uma baita Origins misturada, sei lá, com uma Mob of the Dead. Não precisava ser nada novo. Mas coisas que fossem semelhantes aos zombies. Pra mim aí já ganharia na ambientação, né? E a questão que eu falei também, que eu comprei, é isso aqui, galera. Tá vendo essa skinzinha? Você já deve ter observado. Essa aqui é a minha galo. E ela é uma skin que saiu na loja do Cold War como skin de... Cara, eu vou avançando, porque senão eu vou ficar parado aqui falando, falando, e não vou jogar. Como skin de arma. E, cara, teve seu valor, é claro. E, tipo, você compra a skin pra ter uma Ray Gun na sua galo, basicamente. Né? E assim, pra mim, mano, tá muito bonito. Eu gostei. Mesmo não sendo um jogo que eu jogue até hoje, por exemplo, né? Que vocês estão ligados. Cara, ficou legal. Achei que ficou bom. Então, eu acho que essa parada de skin é uma coisa que poderia ter no futuro. Uma forma deles ganharem dinheiro com skins, tanto dos bonecos quanto das armas. Quem sabe das Wonder Weapons. Ou você colocar uma skin numa arma comum de uma Wonder Weapons, que é o caso aqui da Ray Gun. Então, assim, tem bastante coisa legal que os caras poderiam e podem fazer. mas que, infelizmente, não tá no melhor jogo do mundo, né? O local para o Skoda War, ele é bem criticado. Vamos usar essa corda aqui que a gente vai usar o paraquedas pra chegar rapidão lá, velho. E, basicamente, ó, a gente tá aqui vivendo nossa vida. Não tem nada de difícil em ficar rodando por aqui. Pulei errado, mas tudo bem. Chegar lá rápido. Os correndo talvez chegasse também, mas ok. Legal que a gente tem os carros pra poder andar neles e tal, dirigir os carros, os veículos. Mas eu acho que até os objetivos, cara, são meio fraquinhos, mano. Vamos lá. Iniciei o objetivo. E tudo isso aqui no round 1, né? Minha câmera tá na frente. Tudo isso aqui no round 1. Eu não vou tirar a minha câmera ali do canto. Nossa! Eu fiz o desafio ao mesmo tempo que eu fiz. Nossa, não, velho. Puts, fui muito bom agora. Enfim, vamos lá. Caraca, que cagada que eu fiz, mano. Nossa! Cadê o desafio? Eliminar. Tem tempo pra eliminar? Acho que não. Ó, toma aí. Molotov. Tem que eliminar aquele boss ali. Vamos tentar pegar essa caixa agora, velho. Ai, minha vida! Sai! Sai! Dá dash. Porém, isso aqui tem dano de todo lado. Mangler. Beleza. Ó o mangler ali. Beleza. Toma aí, é nóis. E, assim, esse jogo vai acumulando problemas conforme o tempo vai passando nele. E, cara, refletem no futuro do game. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tô jogando com a 12, mas eu não costumo jogar de 12. Vocês estão ligados? Eu costumo jogar de... 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 É... Como é que é o nome? China Lake. Porque as armas explosivas, depois do lançamento do Cold War, que foi no último mapa de zombies... Do PHD, no caso, né? Cara, ninguém mais usa arma normal, velho. Tipo assim, eu tô usando a 12 aqui pra ter aquela gameplay diferente, porque senão era só... Bazuca no chão, com o PHD e a gameplay acabou, velho. É isso. Fica super easy. E aquele negócio bem genéricozão, tá ligado? Bem repetitivo. Então, eu não gosto, tá ligado? Eu acho que esse jogo, ele é legal. A ideia dele inicial foi muito boa. É... Vocês vão até ver um vídeo, né? Porque eu vou gravar esse vídeo depois, esse aqui. Aonde eu... Aonde eu vou jogar os mapas do Black Ops Cold War, todos eles. E, assim... Os mapas não são tão ruins. Pelo menos, Die Machine logo de cara, pra mim é muito bom. O Maury Neer Totem é um mapa muito bom. Mas é aquilo, né, mano? Bom, o boss foi pra lá. Deixa eu fazer um esquema top aqui. Calma aí, galera, ó. Tem uma coisa lá em cima, mano. Não, não, filha da mãe. Aqui, ó. Parada aqui dentro. Ó. Beleza, mano, ó. Ganhei um dinheirinho extra agora. É legal, tipo, esses mini estereizinhos que tem pelo mapa, tá ligado? Acho que isso aqui prende bastante jogador. Tem muito cara que gosta disso. Nossa, o syntax aqui é maravilha, hein? Então, assim, você elimina zumbis, você joga ali. Eu senti o Outbreak como um negócio até que relaxante pra jogar. Sabe? Você passa o tempo de forma... Legalzinha aqui, mano. Vou pular isso aqui. Ó, você tá aqui? Irmãozinho. Calmou. Calmou. Agora ele tá vindo pra cima de mim. Não sabia que ele vinha, não, velho. Nossa, minha mira tá o caos. Calmou, calmou, calmou. Colocar famas. Nossa, essa famas com thermal tá triste, velho. E, basicamente, o que eu tava falando é isso aí, galera. Eu acho que tem muita coisa no Outbreak. Se você olhar por... Se fosse de outra forma... Eu acho que boa parte da galera gosta desse modo aqui. Porque, às vezes, né, tipo, ah, só jogar zumbis no mesmo sistema, eu entendo que muitos aqui discordam do que eu tô falando, né? Se tivesse isso, eu não ia gostar, não. Mas eu acho que pra galera, principalmente do easter egg, ia ser uma parada da hora, tá ligado? E eu acho que é muito mais fácil você manter um modo como esse do que manter constância em mapas novos de zombies, tá ligado? Então, por exemplo, o Outbreak vai existir, ele meio que vai ser as atualizações constantes. E aí, tempo em tempo, sai um mapinha novo, tá ligado? Não sei, cara. É minhas especulações aí, porque eu tento pensar o que pode ser os homens no futuro, né? Bom, nossa, velho. Aí você brincou comigo. Peguei uma Hower aqui. Deixa eu até fazer o seguinte, aplicar projeto. Isso é uma outra coisa meio merda que tem nesse jogo. Não, mas no... Não, não é essa que eu quero, ó. Você não tem a camuflagem que você fez, tá ligado? Na arma. Cara, eu não tenho o mod personalizado nela. Aí é paia, mano. Aí eu não quero essa arma não, velho. Enfim, ó. Eu tenho uma camuflagem. Essa arma que eu tenho aqui, eu tenho ela da Dark Matter, né? A Hower. E no jogo aqui não dá pra me equipar. Então é vários BOzinhos, tipo... Ah, você tem que equipar lá no menu fazendo o mod personalizado pra poder equipar. Não, velho. É feio, mano. É zoado, tá ligado? É zoado. Bom, vamos seguir vida. A gente acabou de terminar o primeiro objetivo. A gente vai agora pra Anomalia, tá? Seria legal se eu encontrasse um carro pra não ter que ficar andando até lá. Mas ok, vamos tentar. Por enquanto a gente vai andando seguindo aqui. Não vai adiantar usar esse negócio, velho. Muito longe, mas não vai adiantar essa... O alcance dele tá muito baixo, ó. Opa, eu quero isso aqui, ó. Isso aqui é bom. Caixinha. Fazer aquele loot básico. Belezinha, mano. Deixa eu ver o que tem aqui. Nada demais. E... Enfim. Eu acho que daria pra fazer uma parada assim. Tipo, você manter o jogo dessa forma. Por outro lado, o que que aconteceu? O Outbreak ele foi... Ah, mano. Vamos colocar um monte de mapa de multiplayer e vamos manter a comunidade Entretida com esses mapas de multiplayer. A galera, basicamente, hateou os caras, né, mano? Eu sei que a gringaiada... Os gringos... Né? Foram lá e... Ah... Tá legal isso. Né? Foram lá e se venderam, mas... Ó, vamos melhorar depois isso aqui. Um monte de gringo aí curtiu e aprovou o modo. Coisa que eu... Pô, mano. Não tem como, velho. Tipo, eu não acho que esse modo, do jeito que ele tá hoje, ele seja bom, tá ligado? Ele é interessante, mas foi mal executado. Tem que, tem que, tem que assumir. Que a gente espera coisa melhor. Ó, a gente pode solicitar, no caso, essa anomalia, né? Um lugarzinho onde a gente tem perk, pack a punch, escudo, né? O colete. Ali a gente tem a mesa de artesanato pra montar os recursos, né? Tipo, granada sem techs, pra poder pegar aqui os streaks, que é outra crítica da comunidade em cima do Cold War. Beleza? E aí, ou a gente vai pro sinalizador, que a gente pode usar o teletransporte pra ir pra round 2, outro mapa, ou a extração. Eu vou continuar mais uma vez, né? Vamos pra outro mapa. Vai ser uma gameplayzinha um pouquinho melhor. E agora eu vou dar uma ruchada maior no desafio. Mas olha só o que acontece, velho. A gente sai do mapa e vai pra outro longo load screen. A gente vai ficar aqui esperando. O mapa agora vai ser Golova, tá? É outro mapa de multiplayer. E tipo, mano, fica nisso, velho, a gameplay. Vai ficando mais difícil, mas fica nisso aí, entendeu? Então, é... Cara, é complicado. Esse modo aqui é interessante, mas ele é complicado. Inclusive, o Vanguard, ele soma, ele pega algumas coisas disso aqui e traz, vamos dizer assim, melhorado. Uma coisa que eu posso falar bem no Vanguard, ele pegou os mapas de multiplayer, errado, mas ele já tenta ambientar com os zombies. Dá pra perceber que teve esse trabalho feito. Então, essa ideia que eu tô falando de, ah, pega e traz a cara dos zombies. Eles tentaram no Vanguard, mas é claro, né, mano? O Vanguard deu super errado. Eles pegaram o mapa de multiplayer. A gente não quer saber do mapa de multiplayer. A gente quer ver mapa de zombies. Imagina você migrar, sei lá, de King of the Totem, usar uma máquina de teletransporte ali, uma máquina mesmo, e ir pra outro mapa. E, cara, você ter easter egg relacionando todos... Mano, velho, tipo, é boa a ideia. Isso aqui é muito ruim. Olha o tempo da load screen. Olha o tempo. É muito tempo, velho. Isso aqui desanima a gente. Mas a ideia em si é boa, tá? Eu acho que outras coisas do Cold War não são legais, como as sucatas. Eu gostava antes, mas hoje em dia eu não acho legal. Acho muita informaçãozinha desnecessária. Olha, já tá aquele maluco ali que sai daqui, velho. Bom, vamos lá. Vamos pegar o objetivo quanto antes. Deixa eu só ver aqui se geralmente tem uma caixa. Não tem. Ok, vambora. Tá, o objetivo ali, 400 metros. Caraca, eu preciso de um carro, velho. Eu preciso de um carro. Aqui do meu lado tem uma parada pra gente fazer um desafio. Acho que é um baú. Pode ser que seja mesmo, mas não vou pegar ele não, velho. Não vale a pena. Não tem carro aqui não, velho. Nenhum. Deixa eu andar pra cá. Parece que tem um caminhãozão aqui. Será que esse caminhão funciona? Nossa, não funciona, velho. Que isso, mano? Já sei onde vai ter um aqui. Com meus estudos e meus conhecimentos. Aí. Boa. Os caras tão tacando carne em mim. Beleza. Esse negócio deles tacarem carne em você, eles colocaram literalmente pra... Pra acabar com os bugs. Tinha muito bug nesse... Nos mapas do Cold War, mano. Na época que o jogo lançou. Aqui tem um caminhão, que eu sei. O problema é que tem um avogrado aqui. Eu vou ter que eliminar esse cara, velho. E é legal até a parada dos inimigos, né? De você misturar mapas de zombies. Ó. Aqui é um avogrado. Mano. Em vez de ser do jeito que tá aqui, poderia ser de fato o avogrado, o Panzer mesmo, o Margoa. Só que dos mapas, entendeu? Tipo, quando você cai lá na Shadows, você vai ter experiência de enfrentar o Margoa. Quando você cai na Origins, você vai ter a experiência de enfrentar o Panzer. Então dá pra fazer uma coisa muito boa que vai manter a galera engajada no jogo. Beleza, velho? Vou vazar. É uma gameplayzinha de carro agora. Até a gameplay do carro é diferente, velho. Nossa, é ruim a gameplay do carro. É bem ruim, velho. Você tem que controlar pelo analógico. Empurra pra frente e vai virando com o outro. Mas assim, tem, tá ligado? Tem. Vamos lá, vamos lá. 80 quilômetros. Eu até acho que trouxe muitos poucos vídeos de Cold War. Muitos poucos. Na verdade, não de Cold War, mas de Ultra Break. Valeu, mano. Nossa, velho. Caraca, destruíram minha vida aqui agora. Vamos aí. Muita gente. Isso aqui vai virando um caos, hein? Não é totalmente fácil também isso aqui. Por mais que o mapa seja extremamente amplo, é muito inimigo. Vocês vão ver o caos que isso aqui vai ficando. Quem nunca jogou o Ultra Break. Ainda mais os desafios, ó. Cabunzão. Vou pegar isso aqui agora. Cara, esse desafio... Só que os desafios principais, tipo esse, é muito chato. Muito chato. Isso coopera pro modo ser ruim, mano. Tá ligado? Olha esse desafio agora. Eu tenho que ficar andando do lado desse robô e escoltando ele. Só que, mano... Sei lá, velho. Tipo, não tem sentido nenhum isso aqui, velho. Nenhum, nenhum, nenhum. Tá ligado? E aí ele vai dar umas paradas em alguns lugares e pá. Então, tipo assim... São desafios muito bestas, tá ligado? E muito... De primeiro momento é legal fazer. Mas com o tempo, cara... O fator replay é horrível nisso aqui, velho. Eu digo pra vocês... O fator replay do Outbreak é muito ruim. E era um dos pontos mais positivos dos homens, né? Que é, no caso, você jogar uma vez e você querer jogar mais vezes. Ó o Mímico vindo lá, mano. Aquele bicho é meio terrorizante, né, velho? Muito bom. E isso é uma coisa boa que os caras criaram. Boa. Eu lembro do mistério que tinha por volta do lançamento da Firebase Z. Quando os caras estavam vindo com o Mímico. Beleza? Vamos seguir a vida aqui. Bora, 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 bora. Vamos lá. E eu já, tipo... E os rounds nesse modo aqui... Nossa, demora demais, velho. Round 20 nisso aqui... Olha lá, ele tá fazendo a penetração no portal que... Ok, daí ele vai, entra no teleporter. Some. Na verdade, não sumiu ainda, ó. Vai ser lançado. Olha lá. Aí a gente tem... Ô, caramba. Caraca, você saiu da onde, velho? Olha lá, ele cai lá embaixo, ó. Aí você pega o paraquedão e vai. Segue a vida. Só que assim... Você não sente que tem semelhanças com os homens. Além da gameplay do Cold War ser totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. Beleza. Vamos eliminar esses caras. Mas assim... É uma parada meio que sem sentido, tá ligado? É um... O Outbreak, ele é meio sem muito objetivo. Além do que os easter eggs dele... O cara tem um easter egg que é legal do Outbreak. O primeiro. O segundo... Mano, o segundo é muito ruim, velho. O primeiro de eliminar aquele boss lá, cara... Como... Quando saiu, era muito bom. Porque era muito difícil. Pra mim, era quase um dos easter eggs mais difíceis que eu já joguei. Sério, mano. Só que... O tempo foi passando... A gente foi acostumando e tal... E ficou só nisso. Se você olhar os passos, né? Do easter egg... Estão muito fracos. Muito fracos mesmo. Tipo... É muito... É muita bobeirinha, cara. Você tem que ficar fazendo... Fazendo a gameplay que... Nossa, velho. Desgasta, mano. Dá uma desgastada legal. Mas vamo lá, ó. Vou terminar aqui. E... Eu acho que outro mal também do Cold War foi o próprio Outbreak. Porque o Outbreak fez com que eles trouxessem pouco conteúdo. Porque, ah, na cabeça deles, o Outbreak era muito conteúdo, né? Pô. Caraca, Outbreak. Vários mapas. Dois easter eggs no Outbreak. E... Não, cara. Não é. E aí você tem só quatro mapas no total do Cold War. O que é muito pouco. Vamo ver pra onde ele vai, ó. Muita viagem isso aqui, véi. Beleza. Vamo escoltar, ó. Tá continuando escoltando. Agora aqui dentro é um... Cristal. Um... Etéreum, né? Que eles chamam... Aqui nesse jogo. Mas tá lá, ó. A gente vai agora pro último objetivo. E é sempre a mesma coisa. São sempre os mesmos caminhos. E é isso, véi. Aí... Se você ficar até, por exemplo... Dez rounds. Você vai pegar bastante coisa diferente. Bastante desafio diferente. Mapas e tal. Caraca, vai parecer uma coisa única. Mas, véi. Você vai até o 20. E até não tá aí mais do que um 10. Você vai começar a repetir desafio. Tipo assim. Vai começar a ter que fazer isso aqui no round 50. Com um milhão de zumbis. E você ter que escoltar esse caminhãozinho. E aí você não vai conseguir. O caminhãozinho vai parar. Cara, vai virar a coisa mais entediante que você pode jogar, véi. Tá ligado? Então... Isso aqui afasta muito. E eu não quero tornar esse vídeo um hate. Mas eu quero dar uma opinião sincera. Eu tô falando de coisas que eu vejo que são boas. Como coisas que são ruins. Tá ligado? Quebrar os etéreos. Vai ganhar uns negocinho a mais. Uma muniçãozinha. Olha lá. Vem um monte de zumbi aqui toda vez. Agora tá tranquilo. Porque eu tô bem armado. Tá. Vamos lá. O mangler aqui. Nossa, o mangler foi uma só também. E aí ele vai chegar no último lugar. Acabou. E mesmo tendo muito tempo que eu joguei isso aqui. Nossa, outbreak é mais tempo ainda do que... Cold War em si. Velho. É a mesma coisa, tá ligado? Show. Ok. Vamos aguardar. Vai lá. Anomalia. Agora a gente vai pra essa anomalia. Ver de novo. Pack a Punch. A máquina de Perk. Ah... O... Como é que é o nome, véi? O Pack a Punch. A máquina de Perk. A mesa de artesanato. E aquele coletão. E assim... Forno, mas você tem pouca sucata. De fato, galera. Porque o Outbreak, se você quer ir bem no Outbreak... Ah, tem um conselho? Tem. O claro que eu tenho. Deixa eu pegar essa seringa aqui. Acho que isso aqui é bom, véi. Vou pegar isso aqui. Vamos lá, DayZ. Tá. A gameplay aí agora... Tamo indo pro final do segundo round. E já tá um caos. E a parada de round aqui, esqueçam. Tá tipo zumbis com a vida e tal. Cara, é bem mais... Mas... O round 10 é muito diferente do que o round 10 dos homens tradicionais. Ó. Tô aqui agora no round... No round 2, certo? É que vocês não tão vendo. Mas ele tá atrás da minha câmera. Eu acho que eu consigo até mostrar pra vocês. Pronto, ó. Agora vocês tão vendo o round, galera. Vocês tão vendo eu aqui embaixo agora do vídeo. Vou deixar assim pra vocês. E o round fica ali em cima da minha cabeça ali, ó. Número 2. E... Beleza. Ok. Tudo bem. Tudo certo. O que que são esses objetivos aqui, laranjas? O jogo quer que você faça eles. Porque ao fazer esses objetivos, ao ficar luteando o mapa, Você vai conseguir mais sucata. E a sucata é fundamental pra você conseguir recurso. Tá? Então eu não vou fazer. Eu vou fazer isso no 3. Eu vou jogar só mais o round 3. Pra também não estender muito esse vídeo. Até porque... Eu não acho que seja... Que seja um modo tão... Interessante pra galera. Mas pra poder mostrar pro pessoal e relembrar, né? Vamos lá, ó. O que que eu vou fazer aqui agora? Pra ver se dá pra melhorar? Não dá pra melhorar porque eu tô em só 800 sucatas. Preciso de mil. Pra melhorar pra nível 2 o meu colete. Pra melhorar a arma pra rara, eu preciso de mil sucatas. Eu só tenho 800. Tá? Então não vai dar pra melhorar nada por enquanto. Peck a punch. Peck a punch é boa. 15 mil. Não tenho ponto. E eu poderia ter. É só eu lá eliminar zumbi. Só que tipo, eu não quero. Tá ligado? Ficar perdendo tempo. E aqui, ó. Eu tenho aqui pra ativar... Uma... Uma ativação de double pep. No caso, eu vou ativar. Dois milzinhos. De bobeira. E eu... E eu tenho só limitado a... O virado, né? Pra ativar nessa arma. Por conta da... Da... Da camuflagem em si, né? Dessa... Dessa skin de arma que eu tenho. Ela é única pra essa arma. Enfim. Bom, aqui, véi. Vamos comprar os purges. Comprar o stamina up. O PHD é muito bom, mas eu não quero comprar ele agora. Eu vou comprar, véi. Speed. Eu nem lembro quais são os melhores, mas eu acho que o PHD era uma boa mesmo. Por causa do dash. Pra andar rápido. E vamos lá, cara. Vamos pra mais um mapa agora. E a hora que for pro mapa, eu volto com vocês. Porque vai ser mais um loadzinho. Vamos lá. Depois de uns 70 minutos de loading. Galera, tamo lá no level 3, né? Round 3 agora. Um novo objetivo é encontrado. E o Strauss tá falando com a gente aí agora. Vamos lá. Ok, vamos lá. A gente tem um novo objetivo agora. E basicamente, a cada round passado, nós temos um novo objetivo pra fazer. Vou abrir o mapa pra gente ver. Tem um helicóptero aqui. Esse helicóptero, acho que a gente pode eliminar ele. Eu estou aqui. E antes de eu ir pro objetivo principal, eu vou vir no boss aqui, na esquerda. Se a gente caminhar pra cá... Exato. Eu vou encontrar um boss, ó. Pra gente poder... Pra eu poder mostrar pra vocês os objetivos secundários. Que é o que o jogo quer que você fique fazendo, né? Pra você se entreter. Pra você ficar preso no modo. Você precisa ficar nos objetivos secundários. E, cara, vamos ser sinceros, velho. Isso aqui é legal, mano. Olha o cenário de Alpine. Eu acho que é dos mapas que eu mais gosto do Outbreak. É esse mapa de gelo. Eu acho ele bem bonito. Bem legal. Então, assim... Tem coisas boas, cara. Tem sim, velho. Só que... É aquilo, né? Isso aqui poderia estar escuro. Tá ligado? De noite. Com sangue. Um ambiente mais aterrorizante. Não precisava ser um mapa tão grande. Não tem porquê ser grande. Tá ligado? Não é. Como é que eu posso falar pra vocês? Isso aqui não é um jogo... Que tem 100 players aqui tentando se eliminar. Não tem, cara. Por que que eu preciso andar tanto, tá ligado? Por que que tem que ser tão grande? Poderia diminuir esse mapa? Mais do que pela metade, na minha opinião, velho. Muito mais. Tá ligado? E dá pra fazer uma parada boa. Eu já falei isso em um vídeo. Que até algumas pessoas... Como assim, Forno? Que tá falando que dá pra ficar o Outbreak ficar bom. Mano, pior que dá, velho. O pior é que dá. Se os caras fizessem uma parada inteligente. Bom, seguindo reto aqui, ó. A gente vai encontrar perto aqui do boss. Cadê ele, ó? Ó. Tem uma caixa aqui, louca. Aqui, ó. Ó, gravação da Hacking. Sai, mano. Esse cachorro é chato. Deixa eu só abrir essa caixa antes. Isso aqui pode ser um mímico, né? Não, não é. Obrigado. Obrigado por não ser um mímico. Ah, isso aqui eu já tenho na minha arma. Opa! Bufrogue. Vamos pegar essa bufroguezinha aqui. Beleza, mano. Ganhou uma bufrogue de presentão, velho. Tá. Aí agora eu vou interagir com esse cara. Na verdade, deixa eu até trocar essa bufrogue, porque... Meu Deus do céu, que negócio feio, mano. Nossa, que legal que isso... Caraca, velho. Daorinha essa aqui, mano. Beleza. Vamos lá. Aí vai começar uma fala. E por incrível que pareça, é a mesma coisa toda vez, velho. Hora da caçada. Da caçada. Beleza, vamos lá. Vamos procurar o inimigo. Aí vai aparecer no mapa, ó. Ele tá ali na frente, ó. Vamos lá, velho. Vamos lá eliminar o cara. Detalhe. Tudo isso aqui roxo é uma limitação no mapa. Você pode andar pra lá, mas vai tomar dano. E o jogo não quer que você vá pra lá. Certo. Então vamos lá. Vamos encontrar o boss. Ele deu o spawn agora nesse lugar aqui, ó. Ele nasceu, basicamente. A gente chamou o objetivo. E aí lá na frente, ó. Tem vários caras. É esse aqui, ó. Um empalador. Então vamos lá. A gente agulçou os caras. Vamos meter umas balas aqui. Pegar os dogs primeiro. Vamos que chegar perto ali eu já detono os caras, mano. Vamos lá. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Vamos chegar perto. Ativar minha especialista. Hora da cura. E agora tem que eliminar o cara, mano. Basicamente é isso. Calma aí. Granadita. Sem techs é muito bom pra esse cara. Ô, caramba. Tomei um dano bom aqui, velho. Calmou. Calmou. Fica atrás da árvore. Que os caras viram até mim. Agora complicou minha vida, velho. Eu não tava tão preparado assim pra receber esses caras. Calma. Vai, vai, vai. Valeu. Isso, vira um viradinho pra nós, velho. Boa. Grudar uma granada nele, mano. Acho que grudei, hein. E foi, hein. Ó, é por causa que minha arma tá fraca. Por isso que eu não tô eliminando ele fácil, velho. Nossa, eu tô apertando pra atirar, velho. Esse negócio é só segurar o tiro. Beleza? Fica atrás da pedra. Opa, tô correndo. Ai, caraca. Deixa eu vazar daqui. Nossa, é muito bicho, velho. Nem todos os objetivos são fáceis, tá? Em momento algum nesse vídeo eu quero declarar que eu falei que isso aqui é fácil, tá, gente? Vai, mano. Vai, 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 velho. Caramba, velho. O bonecão tá louco atrás de mim. Peraí, o Senei é o certo, né, mano? Ou é? Eu acho que é. Acho que são dois. Por isso que tá difícil de eliminar você, mano. Ufa. Foi um cara. Pelo menos tem um AK. Calma aí, calma aí que o cara tá muito forte, velho. O maluco tá violento, mano. E assim, eu não tô usando especialista também pra destruir rápido, né? Eu esqueci de falar dos especialistas. Tô usando a hora da cura. Poderia tá usando o... O círculo de fogo, né? Que é aquele poderosão lá que dá... Triplica o dano da arma, velho. Sei lá, quadriplica, duplica, sei lá. Aí, ó, terminei. Terminei o cara, mano. Eu acho que terminei, né? Ó o que que eu ganhei. Ai, não acredito que é essa porcaria de arma. Olha o que eu ganhei, galera. Ganhei esse trequinho bom aqui, ó. Aqui eu tenho um projetinho aplicado. Calma aí. Aplicar projeto. Vou aplicar isso aqui. Aí, ó. Aí eu ganhei agora a M79, que no caso é a China Lake. E agora é só fazer um pep nela, que ela é uma arma explosiva, mano. Mas eu acho que esse daqui é o boss ainda, parece? Deixa eu ver. Eu acho que é, mano. Vou eliminar ele, acho que vai acabar. Vamos ver. O que que tá aparecendo o boss ainda no mapa? Eu ganho um perk quando elimino. Eu não ganho? Eu acho que esse que é o cara, velho. Eu ganho um perk quando elimino esses bosses. Ah, isso mesmo, ó. Tá lá, ó. Ganho uma garrafinha de perk. Molique. Bom, ontem é o seguinte, velho. Deixou uma arminha pra trás ali, mano. Eu gostei daquela bullfrog. Não sei nem porque eu tirei ela, sendo que eu não ia fazer... Não ia fazer esse negócio. Cadê bullfrog? Boa, garoto. Beleza. E basicamente é isso, mano. Basicamente é isso. A gente tem esses objetivos. Um é eliminar boss, o outro é, sei lá, tipo... Destruir um... Aquele... Aquela fera gigante que tem lá na Firebase. Tem vários. Então, assim, varia bastante. Mas ao mesmo tempo que varia bastante... Mano, quando você joga uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Acabou. Vai ser repetitivo. Não tem como fugir disso. E é assim, é a parada que eu falei. Eles precisam pensar melhor em como vão fazer. Inclusive, um... Ritar a box. Cadê a caixa, velho? Aqui, ó. Vamos ver o que que vem na caixa? Tem caixa também pra comprar. Vocês não viram, mas tem. Mas é uma lapa, não quero. Então, ó. Mais um objetivo. Vamos ver o que que é esse aqui agora. Se ativa, ó. O objetivo iniciado é proteger duas áreas. Quer ver? O objetivo é proteger duas áreas. E, ó, todas as vezes que cai esse objetivo nesse mapa... Pelo que eu me lembro, é nesse local. Toda vez, ó. Vai vir dois mísseis do céu. Mesma coisinha, ó. A e B. E você vai ter que proteger os dois. Eu vou lá no B. Vamos no B primeiro, ó. O que a gente desfruta bastante é o cenário, né? Muito da hora, velho. Ó. Chegou aqui. Ok. Interagir com ele, não lembro. Esperar o... O Zé falar aí, mano. Terminou, beleza. Agora a gente vai ter que ficar aqui. E alimentar. A ver se tem alguma coisa de interação, não lembro. Eu não lembro exatamente como é. Eu sei que eu tenho que proteger. Ah, é isso mesmo. A gente vai proteger. E aí eles vão lá tentar atacar o A também. A gente vai ter que proteger os dois. Beleza, a gente vai ficar aqui, ó. Aí tem a vidinha deles ali no lado. Tipo, quanto que ele tem de vida. Quantos porcento, né? Por enquanto tá bem de vida. Nossa, tô precisando muito do escudo, velho. Esse jogo é fogo, ficar sem escudo, mano. É difícil, velho. É difícil. Valeu, valeu, valeu. Minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida, minha vida. Calmou. Beleza? Eles vão dar uma tacada aqui, mas já retomei. Drop case aqui. Ponto. Porcaria de drop. Mas, ó, ainda assim a vida tá muito baixa, ó. E vai terminar, velho. Tá quase terminando já. Pronto, ó. Terminou. Quando começou a ficar fora do controle... Caraca! Monkzão, velho. Beleza. Deixa eu dar início a seringa ali. Nossa, passou um raio aqui na minha frente. Olha o jeito que tá a vida do ar. Vamos puxar o Monkzão. Ó. Tacar o Monkzão aqui. Pra pegar essa caixa. Nossa, que porcaria. Essa aqui é pequenininha, não vai dar nada. Nada de bom. Ó, a seringa de volta. Toma. Beleza. Tá aqui o Monkzão. Agora a gente volta a proteger o A. O módulo A. Lembrando que se eu perder o módulo, acaba a partida, tá? E espero que eu não perca. Isso aqui tá sendo gravado... Opa, outro Monkzão. Beleza. Recursos tão generosos. Parece até que eu tô com algum boost de recursos. Beleza? Vamos eliminar vocês. Valeu, falou. Calmou, calmou. Olha isso, cara. O cara tá me dando muito dano. Sai, véi. Esses inimigos aleatórios aqui deixa... Deixa um pouquinho também frustrado com esse... Com esse moda, véi. Vou falar sério pra vocês, mano. Ó, granadinha. Sem tags. É monstruosa nesse jogo. Uma coisa boa do Cold War é a granada. Do BO4 são as granadas do jogo. São muito fortes e na minha visão tem que ser assim mesmo. Beleza. Ganhamos XP. Ó, tem mais um desafio aqui perto, mano. Nossa, esse aqui é muito chato, véi. Esse baú é muito chato, véi. Baú preto, véi. Esse baú aqui, mano... Não vou nem fazer de tão chato que ele é, véi. Beleza. Ó o Fabrini. Fabrini jogava comigo há muito tempo atrás nas lives. Beleza? Então, basicamente, é isso, galera. Agora eu vou fazer a extração. Não vou partir pro próximo round, não. Acho que deu um bom tempo pra vocês poderem ver um pouco do Outbreak. Tá? Pra quem nunca viu e pra quem gosta, talvez, possa ter visto uma gameplay extensa. Quase uma horinha de Outbreak. Eu vou ter que ver, cara, qual foi o último vídeo que eu fiz do Outbreak. E se foi o vídeo longo, cara. Gameplay mesmo, tá ligado? Não um vídeo descendo o pau no Outbreak, né? Porque a maioria é assim. E quando a gente inicia a anomalia, vai liberar de novo. Pack a punch, perk, tudo bonitinho pra gente. Eu vou querer fazer o seguinte. Eu vou comprar mais um escudo. Ah, acabou o meu dinheiro. Dá pra comprar mais uma vez. Beleza. E agora, mano, eu vou fazer mais pep, véi. Dois peps, né? Agora já tá com um double pep. Vou colocar um perkzinho a mais. Colocar um PHD. Deixa eu só ver o negócio antes. Que isso, que isso, que isso, que bosta. Esse cara é novo. Olha que legal, atualizaram o jogo. Vamos lá. Pepezinho na... Pepezinho na China Lake, véi. China Lake vai detonar esse maluco, véi. Calma aí, vem aqui, véi. Detonar você na bala da 12. Ó a abominação do Forsaken, véi. Último mapa. Abandonado. Beleza? Ok, galera. Finalizado aqui. A gente pode ver o que dá pra comprar de recurso. Eu sei que dá pra comprar alguma coisa aqui, ó. Eu vou comprar o melhor item. Todo mundo fala que é um helicóptero. Eu gosto realmente dele, né? Acho que ele é o melhor mesmo. Mas... Acho a gameplay com ele chata. Então eu vou pegar... Cara, eu vou pegar a máquina de guerra. Máquina de guerra. Vamos lá? Agora a gente interage aqui, ó. E ao invés de teletransportar, a gente vem solicitar a extração. Solicita a extração. E assim como na gameplay do Vanguard, a gente vai terminar a partida agora. O jogo dá essa opção pra você zerar. Então vamos lá, ó. Fica lá no topo. Tem dois minutinhos pra chegar lá. Tipo assim, cansei de jogar. Que nem no meu caso. Eu já cansei. Eu não vou continuar, porque é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa que vocês viram aqui. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e só libero pra mim ali poder terminar a partida. Simples assim. Olha, estou andando no asfalto com o bagulho de andar na neve. Ok, aqui. Beleza, galera. Chegou aqui. Agora a gente tem que eliminar 16 zumbis. Olha isso. É só 16. Caraca, achei que fosse mais, hein, jogo? Esperava mais. Aí tem uns mímicos aqui, uns zumbis e tal. É um caos, uma bagunça. Vou até usar a granadeira agora, ó. Granadeirinha básica. Olha os mímicos loucos atrás de mim. Quatro zumbis. Ok. Já era, acabou. Aí o helicóptero vai descer. E a gente vai fechar a play com uma linda Tinned Nail. Olha lá. Muito bom, velho. Acabou, velho. Eu nem cliquei pra entrar, velho. Acabou. Essa foi a gameplay do Alt Break, o Page Level. Joguei aí quase 50 minutos de vídeo. Fiz 300 kills. E a minha opinião sobre esse modo foi o que vocês acabaram de ver durante todo esse vídeo aí. É o modo. Não é todo fracasso. Mas ele poderia ser feito de uma forma muito melhor. Ele poderia voltar? Poderia, mas de uma forma totalmente diferente com a cara de fato dos ombros. E muita coisa legal nele. Mas é isso, cara. Tem que melhorar essa questão de ser muito repetitivo. Mas aí diz pra mim o que você achou. Qual que é a sua opinião sobre o Alt Break? E comenta aqui nos comentários. Comenta nos comentários. Que eu quero saber a sua opinião. Pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se você não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.